Ah, ah! Ok, vamo lá... ... ... Não vi não cara, vi não O que eu tava vendo agora, subiu o preço de tudo, né? Tá R$4.700? R$10.000,00, assim. Já acabou, já, pelo jeito, né? Eu tô testando outro microfone aqui, viu, gente? Esse microfone que eu tô usando, vai ser o que eu vou usar quando chegar o meu... Quando eu montar o setup lá. Boa noite, Paulo, Cesar. Tá de bom o áudio. Não tô usando aquele microfone lá, o outro, o outro vai ficar pra vídeo, né? Então... Eu vou fazer gameplay e ver como é que fica, né, com esse... Então, Nanatsu. Boa pergunta, hein, cara? Eu joguei, eu tô jogando na conta do meu pai, o Boku. Não sei, cara. Eu ia jogar agora, no fim... Fora que agora, essas duas semanas... Eu resolvi jogar esse... Eu resolvi jogar esse... Esse jogo aqui, porque amanhã eu vou fazer live com o Edu, né? Então ele tinha falado, sabe, o que a gente vai jogar em co-op, né? Aí eu lembrei desse jogo. Salve, André Metal, tudo jóia? Como é que tá o áudio, gente? Tá muito zoado o áudio? O microfone tá aqui, né? Eu tô tentando... Deixar ele... Na verdade, ele não vai ficar... Ele vai ficar até mais próximo, né? Ele vai ficar um pouco mais próximo. Vou deixar aqui. Horrível? Eco do Eco? O que é Eco? Tá dando um Eco? Sim. Tá dando um Eco? Como que tá dando um Eco? Deixa eu abrir aqui, pera aí. Coisa aberta aqui, pera aí. Tô no Eco? Ah, o Eco do jogo é que tinha... Tava aberto o outro software aqui, eu fechei. Aí foi bom você falar. Eco era do jogo. Tinha dois coisas abertas aqui. Tão tudo, velho. Tava zoado mesmo. Beleza, Nanatos. Beleza. Tá toda hora. Carrega e volta a live. Tá terrível a transmissão. Meu Deus, cara. Não sei o que acontece com esse... O que acontece com esse Twitch, cara? O que aconteceu com esse Twitch? Vou pegar aqui. Melhorou o Eco? Não, eu sei que o outro mic é melhor, Pedro. Da mesma forma que se eu pegar e falar assim, ó. Se eu falar com o microfone aqui, ó. Fica bem melhor o áudio, entendeu? É óbvio que é o melhor. Mas eu tô testando porque eu já vou... Se eu falar mais próximo, fica... É óbvio, se tiver o microfone próximo aqui. Eu poderia até... Falando em microfone... Se tivesse como usar esse microfone aqui. Se tivesse como usar esse microfone... Se eu tivesse como usar esse microfone no... Se tivesse como usar esse microfone aqui... 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 o que eu uso tem saída auxiliar, né não sei por que serve essa saída auxiliar eu vou ter que pensar bem, é que ainda não tá eu vou ter que pensar bem como é que eu vou fazer com o microfone porque a minha ideia é o que que é, eu tô jogando aqui e deixar o microfone bem próximo da mesa, mais ou menos assim, entendeu vai ter o microfone mais ou menos aqui eu vou ter que ver bem como é que eu vou deixar o microfone, cara eu vou jogar em copy, ah, se o Alan entrar e o outro aí quiser entrar eu vou chamar, ver se vocês querem jogar tem o, 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 como é que chama lá, o chamar aqui, ver se eles vão querer jogar o Alan tá assistindo alguma coisa ali, né deixa eu chamar, ele deixa eu ver aqui, o Slayer tá jogando ele tá jogando também deixa eu jogar de Remnant sabe o negócio, só o xeretar na gamertag dele deixa eu ver quanto tempo ele tem de Remnant isso é que mostra, né deixa eu ver deixa eu ver quanto tempo ele tem do jogo deve ter 500 mil horas ah, não mostra o tempo puta que pariu, é uma merda esse negócio, né uma raiva quando não mostra salve e aí, beleza? você tá assistindo lá, eu falei, ah, não sei se você for entrar, eu falei, beleza se não for entrar nossa, ninguém mandando é, então, eu vi que você tava assistindo, eu falei, vou mandar o convite se ele entrar, beleza, se não entrar, tem problema eu comecei a abrir live agora do, do Remnant, né eu vou colocar aqui, entrar em, para jogar se eu tô jogando no PC ou no Xbox tô jogando no Xbox ou em eu só jogo no PC quando é algum milzão ou alguma coisa muito específica, entendeu? é, eu não jogo nada no PC, cara pra falar que eu não joguei aqui, não eu joguei lá aquele é Freddy Knight lixo lá, dois eu joguei porque tem um esqueminha pra você fazer milzão rapidão faz milzão rapidão, deleta o jogo e não se fala mais nisso, entendeu? que pena, hein tem jogo, hein tem jogo que dá pra jogar junto, sim tem jogo que rola rola um crossplay mas, infelizmente, não é todos os jogos, né esse aqui poderia rolar no PC eu não vejo problema nenhum tô começando a partida aqui é só vocês dar join? boa, tem que mandar invite acho que dá pra dar join, sim peraí, rápido só dar join cara, essas partes aqui ó, isso aqui eu quero outra coisa esse jogo aqui depois eu vou querer vou querer testar porque, cara tem umas partes que dá umas engasgadas, mano quebrar a caixa, né eu já atualizei o meu ele é mal otimizado mesmo ele, até no X ele dá uns pop-ins de textura e tal mas é mais aqui na base que dá isso, viu é na base que dá isso na hora que tá jogando lá no mapinha tá mais de boa você vê lá o Watch Dogs Legion agora rodando Xbox One S dando Screentail verdade, cara nossa ah, o Breakpoint também tá assim? o Screentail salve Romulo Souza tá o o o jogo da O.B. que tá saindo tudo o engraçado que o Far Cry não tem esse problema, cara nem o 5 nem o New Dawn, cara os dois rodam lisinho é um dos poucos jogos da O.B. acho que a Dunia lá é, mas não vai usar a Mine, né não a nova vai usar a Crying Genie agora finalmente a Dunia é a Crying Genie, né só que é uma versão modificada dela da Crying Genie é, mas agora eles vão usar pelo que eu vi lá eles vão usar a Crying Genie mais nova, né a última aí não vai ficar com essas versões modificadas a Dunia é a versão uma versão modificada da primeira Crying Genie quando o primeiro Far Cry foi lançado lá o o software ficou com a a Crying Genie 1 hum hum ô Vitílius tudo jóia ah, ó ó o Watch Dogs saiu quebrado? esse Watch Dogs não tá quebrado? no One X não tô jogando ele aqui no One X ele tá de boa ele dá uma schedinha de quadro aqui e ali mas é padrão no One S eu vi que ele tá tá complicado tá dando retorno o microfone do Slay tá com retorno horrível retorno? viu o microfone? não, não tô ouvindo nada de retorno é, eu também pra mim tá de boa aqui, não tô escutando retorno não, o o Vitílius tá falando aqui que tá com retorno deixa, deixa na live fala peraí fala uma coisa eu sei porquê não, eu sei o retorno tá dando o seguinte peraí, peraí já sei o que que é é que o meu monitor peraí, peraí vou cortar deixa eu foi bom não, eu vou o som tá ele tá pegando o som do monitor deixa eu cortar o áudio do monitor aqui peraí, peraí peraí, peraí é que eu tô com o fone eu não escuto o que sai no monitor entendeu? pronto vê se melhorou agora o Vitílius é, e agora deve ter melhorado então vê se melhorou e na verdade eu tô testando outro microfone, né? nossa, esse microfone tá dando uns picos de áudio aqui vou ter que terminar um pouquinho ó falo alto pra cacete eu não tô usando aquele microfonão o mandiocudo lá, sabe? eu tô usando esse outro por quê? eu quero testar ver como é que fica a live é, era o monitor era o áudio eu quero testar com esse monitor aqui com esse monitor com esse microfone que esse é o microfone que eu vou usar quando eu vou fazer live de gameplay entendeu? por isso que tava zoado agora que eu entendi o Echo perdão sala Amazon deu algum retorno sobre a entrega cara, eles só falaram o seguinte que vão que vão entregar próximo lançamento mas não deram data cara não deram data mano eles já corrigiram o preço lá eu tô vendo o partido eu tô esperando vocês viu eu vou sair mais tarde só que dá tempo de jogar um pouquinho não, tudo bem pra gente fazer umas missãozinhas aqui eu fui ver lá na sua gamertag você tinha tempo do Remnant não tem só tem as conquistas você fala vai cagar eu achei que eu achei que dá pra ver o tempo né quanto tempo você jogou não dá tem eu? é eu fui ver se tinha deixa eu comparar ver quanto tempo ele tem do Remnant mas não dá não tem né deixa eu ver aqui no jogo que eu te falo esse no jogo tem deve ter nas estatísticas aqui ah, tá rolando umas prints né cara o 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 eu ainda vou ter que correr atrás daquela conquista do Sombras de Guerra, lá que vai fechar o servidor, cara. Nossa, que bosta, cara. Outro jogo, outro jogo que eu achei que ia sair da loja, mas ele não saiu, não é que ele saiu da loja, ele tá indisponível, porque eles tão arrumando lá, é o On Rush. Não é que ele vai sair da loja sem fazer, não, ele ficou fora, porque eles tão arrumando lá o servidor. Tão atualizando, na verdade, depois ele vai voltar, então eu falei, ah, então beleza. É verdade que é tão ruim, cara? Eu gosto do On Rush, hein? Não, é o primeiro, não é o Shadow of War, não, é o Shadow of Mordor, a edição Gott, lá. Só tem aquela, né? Valeu, Simon, obrigado aí pelo Prime, cara. Tamo junto. Ainda tá mendigão, hein? Doli mendiga, hein? Sabe aquele efeito elástico? Sei, o jogo é só isso. É só isso? É o jogo que mais tem efeito elástico que eu já vi na vida. É pior, é pior que o que o da, da... O Need for Speeding tem elástico? O Garfield. É, o Garfield tem também. Nossa. É pior. Você vai, você vai jogar, você vai jogar. Quem que tá aqui? Tá só o Alan, né? O Alan tá aqui. E toda hora que eu... Se eu tiver no jogo já, eu tenho que quitar dele pra poder entrar em algum... No jogo, só não vai. Entendi. Pera aí. Vai subir o Siris X? Será? Mas nem lançou, vai subir, cara? Como assim, cara? Eu só sei que o Siris X já tá defasado. Que já tem RDNA 3, então já era, cara. Hum. Que? É, os caras inventando RDNA 3, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, eles já tão fazendo, com certeza, mas... Não, tem. Tem o RDNA 3. Tá em desenvolvimento, entendeu? Mas os caras já falam... Pra eles já dão... Já tem já. Já tá lá, né? E esse é papo de RDNA 1, 2 e 3, aí? Esse é papo de guerra de consoles. PCzista. Isso é coisa de PCz. RNA, isso é coisa de PCzista. Na real, isso só importa pra desenvolvedor de jogo. Se não é desenvolvedor do jogo, foda-se que é RDNA. Bom, vamos... O que importa pra nós é isso aqui. Jogar e ver o que tem que matar aqui. O resto quer que se foda. Exatamente. Deslocamento. Voltar pro último ponto do checkpoint? Beleza. Sim. Vamos lá. É quase em quatro lá. Já tão fazendo também. Sou PCzista, mas queria comprar um do Sirius S só pra deixar ele na sala. Ah, e é bom também que de vez em quando jogar, né? Se jogar... Se queria jogar aqui comigo, se tivesse console, dá pra jogar. Entendeu? O Sirius S tava numa promoção hoje lá na... Acho que na... Deixa ele... Deixa... Deixa ele comprar uma placa de vídeo e atualizar uma placa de vídeo. Compra um console, cara. De vez em quando você joga, cara. Então, ao invés de você atualizar... É, ao invés de você ficar atualizando a placa todo ano, deixa um ano, segura a onda. Não. Segura a onda com uma placa de vídeo. Fica, cara. Que você tem e compra... Ao invés de você gastar uma placa de vídeo, compra um console, cara. Vai jogar bem mais, velho. Principalmente pra jogar com a galera, assim, que nem aqui, ó. Entendeu? O que eu gosto do console é isso aqui, ó. Eu liguei, já tô no jogo, fui lá, chamei o Alan e falei, ah, se os caras entraram, gente... Chamei aqui o... Eu ainda não sei o seu nome ainda, é... Deixa eu ver aqui, peraí. É, Alexandre. Chamei o Alexandre. E a gente tá aqui no jogo. Agora, ninguém tá preocupado... Ninguém tá preocupado se tá rodando 4K, 3K, 2,5. Eles tão no exit, eu tô no normal. A preocupação nossa é o seguinte. Vamos meter bala nos caras aí, vamos seguir a missão. Ninguém tá preocupado com gráfico, com nada. Entendeu? Ó, a preocupação nossa é isso aqui, ó. Meter bala pra tudo quanto é lado, aí. E foda-se o Brasil, fi. É, meter bala. Tem monstrinho lá. Chumbo no vagabundo. Aí, ó, é... A preocupação nossa é essa. Tem que passar de fase aqui, pegar os itens e chablar. Tá, aqui a gente já viu, né? Que foi onde a gente entrou na dungeon ontem. Última coisa que a gente fez. Você atualiza, cara, há dois anos? Cara, ao invés de você atualizar uma placa, segura a onda e compra um console, cara. Vamos pra cá, ó. Vem pra cá. Eu sei... Dá a volta pra cá. Pronto, cadê você? Tá aqui. Tá. Aí a gente já foi, já. Foi daí que a gente veio. A gente entrou na dungeon lá. Ainda mais agora, ainda mais agora, Wim. Agora já tá, já disponível pra galera baixar. E daqui, semana que vem já vai estar disponível. Os jogos do EA Play, vai estar tudo disponível, cara. Battlefield, Plants vs. Zombies também é da hora, hein? Plants vs. Zombies é maneiro pra caramba, cara. É muito divertido, velho. Plants vs. Zombies. Nossa, tem... Battlefield 4 até hoje tem gente jogando. Tem, tem, tem. Tem. É bem da hora, gente. Eu não sei no 43. Tem, tem a galera que joga até hoje. Nossa, eu joguei muito Battlefield 4 até no 360. Nossa. Esse não vídeo de alguém que pegou... Mas não é todos os jogos em... Ou em... Não é todos os jogos em meio do PC, entendeu? Eu era do PC aí. Você pega o jogo, por exemplo, os Dead Space. Os Dead Space você não vai... Ai, caralho. Tem jogo que não... Não. Era o Battlefield 4 naquele jogo que os caras só foram ver que o jogo era realmente bom um tempo depois. É. Ele no lançamento, ele meio que deu uma flopada. É, tava meio tosso. Tava meio ruim assim. É. Os Dead Space vai estar disponível no PC também? O Dead Space, os Crysis também? Não, né? É só... É. Tem isso aí também, viu? Você fala no... No EA Play lá do... PC, é. Porque esses que estão... Tem pra PC, né? Os Dead Space. Não, o jogo tem pra PC. Eu tô dizendo que esses jogos... Esses jogos estão no EA Play, né? E vai estar disponível, né? Não. Se eles estiverem no EA Play de PC, eles provavelmente vão estar também lá. Mas eu não lembro se tem não, cara. Meu filho ama Bluntzer Zombie. Ah, Bluntzer Zombie é bom demais, cara. Muito divertido. Eu joguei bastante no PC o primeiro Bluntzer. Deixa eu olhar aqui, eu tenho... Orelhinha aí, que coisa aqui. Time for top-up! Orelhinha aí, que coisa aqui, né? Acho que foi do Alan. Será que é por aqui mesmo, lindo, que vim? É, provavelmente é por aqui. Salve, Matheus! O mapa é... Ainda tem mapa ali mais pra frente, mas vamos explorar aqui, porque talvez tenha item, né? Não sei, ô Kratos. Não sei. Tem que dar uma pesquisada sobre isso, cara. Se essas TVs vão ter atualização. Não sei, cara. Atualização aqui pra 120? É. TV de 2019? TV de 2019? Não sei, cara. É o painel. É o painel. É a entrada, né? É o padrão HDMI 2.1 que... E o resto da TV, né? Ela é feita nisso aí. É o padrão HDMI 2.1 que gera os 4K 120 ou 8K 60, né? Isso não tem como atualizar na TV, num software que você vai lá e baixa e... É porque aqui teve algumas que... Na verdade é o seguinte, as que tiveram atualização, que a AK-80 não tinha. Na verdade ela tem entrada, mas o software ainda não tava pronto, entendeu? Mas ela já foi projetada, né? Essas daí eu acho que não, cara. Acho que se a TV não tiver 2.1 aí não tem nem como. É. Cara, agora... É verdade mesmo que o... O Play 5 não tem cabo HDMI 2.1. Ah, tá um... Tá... Teve um lá que falou que... Parece que ele não vim, né? Aí eu vi um cara falando que tá escrito... Eu vi um cara falando que... Que... Na verdade tá escrito lá que é ultra... Como que fala? Ultra Speed, mas ele suporta assim. Eu não fui na verdade. É, pra cá, ó. Pra cá. Isso aqui a gente abre. Ei, cobre-me! Esse estado não é comparado, não. O 8K é o carro que se... É o 2.1. É comparado por aqui. Com o tempo vai ficar mais barato. É que é lançamento, né? É novo. 6 pontos vai ficar mais caro. É, não. Eu digo... Com o tempo, assim... Depois vai uns 2.0 e vai sumir, né? Sim. É, hoje um 2.1 que... Eu lembro quando eu comprei foi... 80 reais. Esse tá o mesmo preço. É... Um cabo custa 80 pau? É o original, né? Porque eu acho que se comprar o paralelo... Mas o paralelo não garante... Não, porque o paralelo não garante o... A fidelidade de mais de 80%. Olha os padrões HDMI que... Bom... Eu acho... Eu acho que esse negócio de não vir, eu acho besteira. Eu acho que vai vir sim, porque não faz sentido o console... O console tem suporte pra 120 e não vai vir com o cabo? Pois é. Vem pra cá, rapaziada. Vem pra cá, pra trás aqui, ó. Comigo aqui. Isso é esquisito mesmo, né? O console tem suporte... Eu acho que... Eu acho que isso aí não... Eles tão falando porque tá escrito... É... High... Como que é? Só high speed. High speed. Então, mas... Mas será que realmente precisa tá escrito ultra high speed? Também tem isso aí, viu? É... É isso aí eu já não sei. Bom, se bem que o Pedro falou uma coisa que é verdade. Se Apple faz celular sem carregador, então... E tem outra coisa também. Vão ser... Vão ser poucas as pessoas que vão... Que vão... Usar o... 4K120, né? Também tem essa, né? Porque a maioria não vai dar bola pra isso. O cara vai ter que ter uma TV e tudo, entendeu? Se eu pegar a grande... O cabo teria que ter. Não, não. Tem que vir. Eu concordo. Eu concordo. Mas eu acho que... Eu acho que funciona assim, cara. Eu acho que funciona. Não faz muito sentido não vir com esse cabo, velho. Puxa, você tem uma TV ou... TV até vai que a TV se consegue ela pra uns 5, 6 mil. Agora, monitor, 4K, se tem 20, é... Não, nem os 5 mil é barato. É... Tem poucos no mercado e os que tem são tipo 10 mil reais, 12 mil. É, eu vi isso aí, Crates. Eu vi falar disso aí. Eu vi falar. Que teve... Na verdade tem uma... Tem uma... Não é 90. Não sei o que é 90%. É uma... Tem uma parte lá que é a Q80... Tem lá inferior a Q80R. Eu vi. Eu vi isso aí. Só que é aí que tá, né? O problema é que a Q80R não tem o... Ela não tem uma... Como é que fala? É... Se não me engano, acho que é o HDMI que não tem. Tem um negócio. Será que ela não tem, cara? Tô, Alan. É, então. A minha voz tá diferente porque eu tô com outro microfone, ô... Alessio. Eu não tô com aquele microfone, não. Eu tô com esse microfoninho... Aquele outro que eu usava, entendeu? Eu troquei. Tô testando outro mic. Então esse aqui... Esse microfone pega mais ambiência, né? Eu vou ver se eu dou um jeito de colocar o... Eu vou ver se eu... Eu vou ver se eu dou um jeito de colocar esse microfone aqui do... Do headset na live. Mas vou ter que ver como é que faz isso. Eu não sei. É aqui mesmo, tem aqui. Pra cá, né? Boa noite, Lindomar. Tudo jóia, cara? Boa noite, Lindomar. Boa noite, Lindomar. Eu tô achando que é parecido aquele lugar lá do... Você pega o ferro e parece que... Não tem nada. Mas você fala com a Dan e a gente junto é parecida, né? É porque são... Procedural, né? O pedaço delas é bem que juntam um com o outro e fica tudo parecido. Porque a ambientação é igual. Sim. Verdade que o World War Z tem World War Z tem World War Z tem crossplay? Não sabia não Tava sabendo também não Não no lançamento Ele deve ter atualizado por agora Acho que sim O problema é o seguinte Ela tem downgrade em relação ao Q80R Só que não tem um HDM 2.1 Isso que é foda Bicho ele me deu uma... Explodido ali Eu tô usando a outra Espingar que dá mais tiro Só que a Espingar tem que upar muito Pra ela ficar com a mesma... Com o mesmo dano do... Uso também Uso, vai que eu uso Fala, isso eu dei uma opada na minha pistolinha, cara Eu dei uma opada na minha pistolinha Deixa eu ver aqui, ó Tem um baú aqui Falei, sucata, cachaça Tá um negócio na testa aí? O que é isso que você tem na testa aí? O que é isso? Ah, eu? É? Isso aqui é a marca do imortal E? Quando eu caio Eu volto com 50% De vida ainda Meio que é uma segunda chance Qual é o poder da arma que eu tenho Como é que eu uso o especial aqui? É o... Como é que eu uso o especial da arma, cara? É o RB É o RB? Tá Eu vi que você caiu Ah, não, cara 12 Não dá, não, cara 12, tô fora Trocar, pegar Pegar outra mesmo Que é bem melhor, cara Nossa Tem como comparar Peguei esse ferro aqui, ó Deixa ele pegar não Aqueles que... Tem algum pavado Prefiro muito mais a... Essa aqui é bem melhor mesmo Fuzil É fuzil, né? Ó, deixa eu ver Eu acho que eu vou trocar de arma Não vou ficar com essa... Acontece, Grace Acontece que o cara que... Como que o cara vai reclamar? Se eu vou comprar uma Eu não tive nenhuma Pra mim que eu não tive nenhuma Se eu tivesse aqui 80F E fosse comprar outra Aí você vê a diferença Mas eu que vou comprar Não vou ver diferença nenhuma, entendeu? Aí você fala Qual que eu vou... Beleza, eu não vou pegar essa Não vou pegar aqui 80F Qual que eu vou pegar então? Vou abrir Vou pegar uma OLED Vou pegar igual, OLED? Ou vou pegar uma TV de... Aí você sai da Q80T Você já vai pra casa dos 10 conto TV de 10 conto Fala, Robin Qual que é melhor que a Q80T? Que não seja OLED, né? Você vai pegar qual? É a TV de... 8 mil reais, né? É, então É a TV nessa faixa Isso que é foda E a Q80T ainda não é TV top, cara Ela é TV mediana Ela não é a mais top Qual marca essa Q80? Samsung Não é top Samsung É o que eu falo Os cara que fala isso Que essa TV é ruim E o cara que fala isso Tem TV Hbuster De 720p É foda, cara Você vai gastar 5 conto E a TV ainda não é a mais top A top é 12, 13, 15 mil reais A TV boa é a, não sei o que Q900 mil É lógico, né? Quanto custa? 12 mil reais Tem que ser boa mesmo, né? É, exato Você tem que colocar na balança Porque provavelmente uma TV de 12 mil reais Ela é melhor do que essa aí Com certeza é melhor Mas vale o preço? É, aí... Mas aí, outra... Por mais que vale o preço, cara Você vai investir tudo isso? Numa TV? Você tá maluco? Então É igual o PC O PC é melhor O seu PC é melhor? Ou o PC deu? O PC sempre vai ser melhor Nada que um PC de 100 mil reais Não seja melhor que tudo 500 mil 1 milhão de reais Se eu for lá na NVIDE E falar Me dá uma placa de vídeo da NASA Eles tem uma placa de vídeo lá Que custa 50 mil dólares Uma placa de vídeo Que tem 1 bilhão de teraflops Tem uma placa lá Que é do tamanho de uma casa lá Óbvio que é melhor, né? As placas de vídeo pra design gráfico da AMD, né? Esqueci o nome delas 35 mil reais É? Não tem nem pra jogo essas placas não Mas não tem PC de 100 mil? Deve ter sim, cara Tem Imagina Ó Quanto tá essa placa de vídeo? Não é 15 mil reais essa placa de vídeo? A 3 mil e 90 A 3 mil e 90 Não custa 15 mil reais? Então 15 quanto? 15 mil Tá Aí você pega 4 Então já dá Já dá 60 mil já Você não vai conseguir colocar Elas num PC só Mas Não, tem Tem placa que tem 4 slots Pra vídeo Tem sim Não tem Mas elas não trabalham juntas Entendeu? É Essas placas 3 mil E eles removeram A SLI das Não funciona mais, né? Não funciona A SLI Vai ser Daqui a pouco Vai ser coisa do passado Isso aí também Já é Já é coisa do passado Eles não atualizam mais Drive de SLI Crossfire eu acho que ainda tem alguns Mas a SLI mesmo Não Eles arrancaram É, se bem que eu não tava usando Bosta nenhuma, né? As placas hoje são muito fortes Não consegue fazer isso aí não As placas hoje são muito fortes Pra quem quer usar Pra desenvolver jogo Pega as violentas lá Que tem Errando até de vestir Será que é boss? É o boss É, quando aparece Esse boss eu nunca enfrentei Eu acho Ah, o Mondegão O Mondegão já era Não, o Mondegão lá foi O Mondegão já era Agora é o outro, filho É, se bem que eu não me enfrentei Não tô ouvindo ele Isso não é boa É oida É o pessoal vaiva, né? É o pessoal vaiva É boa Cuidado que ele ia pegar A parte dos caras Aparece atrás, véi Tem cara aqui É, que é o cara aí Só que ele desceu Olha, isso aqui eu nunca vi no jogo A terceira vez Vem eu 3 vezes Não sabia Tem um monte de cara Cara, quem que é boss aí, filho? Esse é Larqueiro O meu chato Tá também Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Cuidado Tá aí Bosta Ai, bosta Ai, bosta É, NPC Tá, né Vamos ver se Ufa Aí Aí, ó Nunca tinha feito aqui não Ganhou a característica nova Nossa, descarreguei a arma Eu preciso upar mais minha arma, véi Ah, é, é verdade, né? E o carinha morreu, velho Outra coisa também Outra coisa também Que ele falou De preço de um PC caro Ele falou, ó Colocar esse processador Threadripper Será que tem alguma placa Que suporta mais um processador? Tipo, colocar uns dois Threadripper E E E Outra coisa que eu posso fazer Também com esse SSD Pegar ali uns quatro Uns Uns Quatro não Põe uns oito SSD Põe quatro Quatro NVMe Mais outros Esse NVMe Esse NVMe De quarta geração aí Que custa É, então Pega uns quatro Esse daí E põe uns oito SSD Põe tudo em raid zero Entendeu? Então você pode até Tuxar, cara Vai explodindo o negócio Se o Threadripper lá mesmo Três mil novecentos Noventa X Vinte e cinco milhares É, isso é caro Mas seria pra você Só pôr dois desse, né, cara Imagina, dois, cara Ah, então Põe um X1 Com dois CPU Desse daqui Não, tem um vídeo Eu tô falando Um PC Eu tô falando Um PC pra explodir O universo, cara Um PC pra Um vídeo da adrenalina É pra explodir, cara É pra abrir um portal É pra um PC Pra abrir um portal Dimensional É um buraco negro É É É um PC pra rodar Todos os jogos Ao mesmo tempo Tudo, todos os jogos Do planeta Em 4K Ai, que cara Com essa Três mil noventa E com Um Threadripper Três mil novecentos e novecentos X Rodando quatro jogos Ao mesmo tempo Um PC Só em quatro Caralho Imagina Aí Tem esse vídeo lá Depois assiste Pra vocês verem Ah, esse processador É fora Esse Threadripper é fora Esse Threadripper Eu volto aí pra jogar Beleza, Alan Tranquilo Falou E é tipo Quatro jogos W Ele tava jogando Warzone Code MW Red Dead Redemption 2 Metro Exodus Control O cara rodando Trouxendo o jogo Ao mesmo tempo E os quatro jogos Ao mesmo tempo Num PC só E o pior Que o negócio Ainda roda E roda bem, tá Os jogos rodando No alto Fora HD Tem uns batendo Até mais de 60 FPS Isso que eu chamo De uma lan house Econômica O cara com um PC Tem quatro caras jogando Tá vendo Exato Tipo isso mesmo Não é não Pô, mas tem um PC Dezão de 100k Pô E o bigacho Tá dando O bom O bom de ser É pra jogar LOL Depois de um PC Ele ser pra jogar LOL Deve ser bom, né Jogar um Roblox Um PSD Jogar um Roblox O cara Em vez Vamos Oito Roblox rodaria Trinta e dois K, cara Explodindo ali Oito K, liso PC nesse daí Um bilhão De FPS, cara Aí o cara Monta o PC Pra jogar Campo Milado É Será que a gente Tem que conversar Com a NPC E eu conversei Com ela E eu conversei Com uma E a gente tem Que conversar Com a outra Só tem uma Porque a outra Acho que a gente Deixou morrer É, e ele falou Desculpe Não sei o que Pediu desculpa Ali Mas não tem o que fazer Morreu, morreu É a vida Morreu, morreu É a vida Morreu, morreu Cadê o NPC Talvez eu tenha Que conversar Com ela Também Não sei o que Não sei o que É, que tá aqui Tá aqui Ih, essa puta Um bichinho em paz É, é Ele pediu desculpa Ali, mas não deu certo Com a chave que ela te deu Tem que entrar em uma sala Com a chave que ela me deu Pega a chave com eles Ela te deu uma chave? Eu não lembro de ter dado Chave nenhuma, cara Então deve ter uma sala Por aqui, em algum lugar Deixe-me alone Deixe-me alone Deixe-me alone Se eu ganhei o console Ganhei dos inscritos aqui Fizemos uma vaquinha E ganhei deles Pessoal Pessoal financiou Já fiz a pré-venda Mês passado, né Aliás Mês retrasado Foi um mês já Nossa Fiz dia 30 de Setembro É Alguém pegou as coisinhas Ferro, não sei o que Abriu um baú aqui Series X O Leves O X Inclusive Hoje à tarde Já deixei pronto Já está Já está pronta A parte do 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 comparativo Que vai ter do loading Do One S Já está pronto Então Opa Um baúzinho Peraí Achei um baú aqui Opa Onde você está? Deixa eu ver onde você está aqui Ah, você está ali Aqui Põe aí Deixa eu aumentar meu vigor Ainda dá pra correr mais Aqui, ó Tem aqui? Eu wonder o que isso é Só solucionar a chave Não tem nem chave Não tem chave Ela não te deu chave? Não 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 tem chave nenhuma Aqui Não levou nada Não apareceu, né? Acho que deu ruim Então Deixamos o cara Ia morrer Ela ficou fruta Não quer entregar A gente a chave É, provavelmente foi isso Então ela Não quer entregar A gente vai tomar Do jeito mais difícil Metei porrada nela A chave Ah, verdade, Gustavo Bem pensado Opa Negócio das habilidades, né? Pra ele ganhar XP mais rápido Verdade Eu preciso Preciso par isso aí Eu bobiei Eu bobiei A chave Você matou ela? Matou ele Não queria passar a chave Olha, ela é contra o sunice Você sabia? Olha Olha Eu acho que é isso mesmo Aqui já era então Normalmente deve ter algum item aí Que se você quiser platinar o jogo Você vai ter que platinar Pra fazer os mil g Você vai ter que Ter a sorte de encontrar Essa parte aqui de novo No jogo E não deixar esse cidadão aí morrer É, mas eu teria que tá bem malupado Do jeito que eu tava ali Tá difícil, né? Sala do show não Pro Ones tem diferença de gráfico Não, não é uma bosta O Ones é um pouquinho mais rápido ali Tem uma Um pouquinho mais de teraflop Se não me engano Por causa do suporte do 4K Só por causa disso Ele tem 0.2 teraflop Os comparativos, André Os comparativos é de loading Então Comparativo é só de tempo de carregamento Não é de E mesmo assim E mesmo assim Os comparativos de gráfico Vai ser no âmbito do 1080p Entendeu? Eu não tenho placa Captura 4K Ah, então O foco vai ser 1080p Que é o que dá pra fazer Mas você que tá saindo do Ones E ir pro Series X Você vai sentir uma Diferença brutal mesmo É Assim espero, né? Ah, vai mesmo Em 1080p Vai ter uma diferença brutal Certeza Eu vou depois Pro KT Vitor Mas a KT Vitor Eu vou pegar depois, né? O Ones Do Ones Pro Ones Já tem uma diferença grande Tão tendo que voltar tudo? Não precisamos voltar tudo Não Vamos só voltar A Dungeon Aqui Tem que a gente Podia fazer um Telecórdia Pra gente Ganhar mais XP A ganha XP Porque tá matando Os bichos, né? Exato Esses bichinhos Também são De boa de matar Uma coisa que eu quero ver Dessa nova geração É isso Se o Series X O console Tá me intrigando Eu quero saber Como que ele vai rodar Vamos agora É Vai ser comparativo Que não vai faltar, né? Já tem saiu, né? Não sei se é oficial Aquele comparativo Ah, mas tem que esperar Tem que esperar A hora que saiu o jogo mesmo, né? Saiu o console, né? Que aí vai ter bastante Referência, né? Isso Eu gosto de ver Os comparativos Dos caras da Digital Founder Porque eles são violentos Ah, mas isso é uma referência, né? É, eles não entendem pra caralho De... Essa parte técnica De... Abaixo pra ganhar o seu volume Deixa eu aumentar o volume Seu aqui, né? Então... Aumentar o seu... Aumentar daqui a pouco Ele foi fazer um box Do Play 5 Ele rasgou a caixa Que aí? O cara da Digital Founder? É Pode ver lá Tem um anexo Não tô convencido De pegar o Series S Mas o Series S Não é pra quem tá no anexo, né André? Você No seu caso É o Series X, né cara? Você vai sair do Do 4K Pro 1440p Então... O Series S Não é pra quem tá no... Quem tá no 4K O Series S É pro cara que tá no 1080p E não quer abrir mão no 1080p É esse o foco do console Ou pro cara que tem Ou pro cara que tem Uma TV 4K Mas tá cagando pra isso, entendeu? Se você comprou o anexo Você não é o... Você não é o... O foco, cara Se você comprou o anexo É porque você se importa Com 4K Com gráfico Blá, blá, blá Então... Não, tudo bem Mas não é Mas o produto não é pra você, entendeu? Não é Não é o... Não é o foco O cara vai comprar um Series S Querendo 4K, velho O console não é 4K Isso não Você tem que comprar Mas tendo em mente que, pô Eu... Sim Eu tô fazendo um upgrade considerável Eu vou tá Comprando o Series S Por tais, tais motivos Porque Jogos da nova geração Vão sair só pro Series S É, mas até chegar no ponto De sair jogo novo Só pro console Vai demorar, cara É, já tá o... Esse... The Medium aí É só pro Series X e Series S O... O RE8 Aí ele já falou Que o próximo Battlefield O próximo Need Só na nova geração Eu acho que ainda Tipo, daqui uns 2 anos Ainda vai aguentar Essa geração É Acho que uns 2 anos Não aguenta, tá ligado? Mas... Muito mais que isso aí Eu creio que não vai, não Muito mais que isso aí Já... É, então... Pode ficar aí uns 3 anos Mas tudo... Que é, né? Pra ficar igual... Pra ficar igual a 360 e Play 3 É no mínimo 3 anos No mínimo Isso... É aquela coisa Se o cara não importa Porque FIFA vai continuar lançando FIFA, sei lá, até FIFA 3000 deve lançar Pra esse vídeo Pro Xbox One aí Code também Code de 2035 vai ser lançado FIFA 19 Isso... Agora se o cara importa Com as multiplatações Tipo, os próximos Assassin's Creed Próximo Battlefield É, os próximos Próximo Need Aí... Aí você já pode começar A pensar na nova geração Porque esses aí Bem provável Que não vai ser lançado Ei, cobre-me! De boa Eu espero que seja igual Um Braille Que não tenha certeza De boa Ah, mas isso vai Vai acontecer de novo Você pode ter certeza Talvez não do mesmo nível Mas vamos falar Alguma coisa comparável O 360 O 360 O 360 Não, a disparidade O 360 A disparidade é muito grande Muito grande, cara Isso é É o que está, né? Os caras Outro Eita, apareceu um inimigo Um Traim aqui, hein Eu vi esses bichos aqui, não Ah, eu vim, tem aqui Vamos continuar pra cá Beleza Dá a volta ali Porque tem um lugar ali Que tá preto Minha dúvida é ligar o Series S Na TV 4K O que vai virar Não, ele vai estar rodando Ou vai Dependendo do jogo Ele vai estar rodando 1440 AP Com o scaling pra 4K É isso É, e outra coisa também Tem que ter em mente Também que os jogos Do Series S Do Series S Eles vão estar Rodando igual Os do ONS Os jogos dessa geração Tem essa também Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Porque o foco É meio 80 O foco É quem tá no mid Exato Como é isso Você Faster Só os jogos A Microsoft já falou Só os jogos Que forem otimizados Para o Series S Vão rodar É Os 1080 a 60 Com o Ray Tracing E tal Pra mim O motivo principal De Series X É o eleitor De mídia física Cara Eleitor de mídia física É um Para quem não quer abrir mão Porque a Microsoft Pelo visto Ela já tá querendo Matar a mídia física Pelo visto não Em 2013 Ela já queria Lá em 2013 Já queria A Microsoft Ia cortar A mídia física Essa geração Para a Microsoft Ia ter mais nada De física Só digital Ela já queria Ela já queria Meter aquele Papo De não poder trocar Comprar jogo usado É Ela já queria Porque ela já queria Antecipar esse negócio digital Cara eu acho que Esse é um caminho Sem volta Não tem mais volta Sem não Próxima geração Esquece mídia física Pode esquecer É eu mesmo Eu não Tipo Não é que eu não compro Mas é bem raro Eu comprar mídia física A maioria sim Eu que gosto de mídia física A maioria dos meus jogos Tudo digital Eu acho bem mais prático E jogo no lançamento Não preciso ficar esperando É Reflexo da sociedade Mídiatista Ninguém aguenta esperar O pessoal quer comprar Tudo na hora Não tem como Não tem isso Eu falei É um caminho sem volta É um caminho sem volta Caralho velho O que tá acontecendo aqui Pô A própria Sony também A Sony Esse console da Sony Sim sim A Sony tá aí no mesmo barco De tal Sem o leitor Isso é pra Emporajar o cara Comprar o leitor Lógico Se o cara passou Se o cara passou A geração inteira Se o cara passou A geração inteira Sem comprar mídia física Ele vai do digital Se vale a pena Comprar uma TV 4K fake Não 4K fake é fria Se for comprar uma TV 4K Comprar uma 4K de verdade Pegar 4K fake 4K fake Que sabia que isso existia É Acaba com pixel branco Ou com psical Eu preciso falar nisso Ah tá Eu tava vendo a TV do meu cunhado Ela não é 4K nativo Ela é 4K ou psical Por isso que eu achei uma bosta Guard of War Ela não é 4K Vé A TV Eu fui ver isso depois O que que tá mandando mensagem Aqui que é pra mim É É Isso tá complicado É bom sempre pesquisar muito Antes de comprar qualquer coisa Ainda mais uma coisa cara assim Sim Pesquisa aí Plex Pesquisa Vê o manual Vê lá se tá Se a resolução é nativa Porque lá tem Tem que pesquisar Entendeu Se você entrar no site Lá ele fala Se é Se é realmente nativo Ou não Você tem que pesquisar O manual Sempre conta Ele tem o manual Tem o site do fabricante Acabou a minha munição Ficou cercado aqui Acabou a minha munição Estou só com um revolving Tá bom munição A minha também Cara A questão A questão O Nand Acho que a pergunta Não é qual TV 4K é boa Você tem que ver qual TV É boa pro seu bolso Porque Se for falar assim Qual que é a boa Tem a de 10 mil reais Aquela lá é excelente Mas a questão é Quanto que você tá Quanto que você tá disposto a gastar Entendeu Então Tem isso aí também Entendeu A boa é aquilo que seu bolso Consegue pagar Porque é caro Não é barato não É caro Você vê Essas TV 4K E para os novos consoles Que vão usar tudo É caro Não é barato não Ó Essa TV 7 mil Um monte de gente comprou Falam que é boa Essa é boa também Arcanjo Falam que é boa Mas aí tem que ver o bolso Né cara Eu vi a miniatura Só vi a miniatura Eu não acompanho o canal dele Eu só vi a miniatura Só que tem aquela coisa As TVs 4K de entrada É uma coisa As mais top Tem diferença Eu sei que tem amigo meu Que tem Falou Eu já vi a diferença De uma de 2,5 E uma de 5 Daí tem diferença A de 10 deve ter mais ainda Entendeu Não é a mesma coisa Uma TV de entrada De 2 contos Não é igual a de 5 contos Não tem diferença Então Até porque Tem que ter diferença Tem obrigação De ter diferença Você tá pagando O dobro do preço É a mesma coisa Não faz nenhum Menor sentido Pois é A regra do Mercado é isso aí Você paga pelo que você tem É aí você tem que É aí você tem que Tem que ver o que cabe No seu bolso Exato Pô Salo Eu acho que agora É um bolso Um tanto quanto Complicado Talvez Você que é lá Na base Alguma coisa Vambora Ah melhor Melhor upado Dá uma upadinha Dá uma upada Na minhas Deixa eu ver O que que dá Deixa eu ver Se eu vou uma upadinha Aqui na característica Não Característica não dá Acho que é o boss Árvore lá Acho que depois Isso aqui É o próximo mapa Nossa O que que você mandou? Tô fazendo mil Tô fazendo mil Tô fazendo mil Agora que eu vi Peguei uns milzão Pra fazer De vez em quando vai lá Pega e faz um milzão Agora tem esses Sombras de guerra aí Pra fazer Que droga Viu Online Depois que passou Dia 31 Já era E já ferrou tudo Sombras da guerra É tem uma conquista lá Que é uma conquista Só online Porque o cara põe uma conquista Online só né Não guerra não É o mordo É a sombra de mordo Verdade Alfombra de mordo Tá Vamos lá na Ver se eu lembro Onde que faz É Não Não é aqui É aqui Você quer fazer upgrade de arma de armadura É aqui ó É aqui Verdade É aqui É verdade O carinha que faz O upgrade É esse aqui ó Oh traveller Vamos ver o que eu tenho Um fuzil não dá pra upar Dá pra upar o machado Shadow of the mod já teve promoção daquela versão gote edition dele Que ficou por 4 reais Ele é Um jogo antigo já É de 2014 Tem como eu vender Melhorar Nossa Só tem como melhorar Mas não quero Só tem Vender não dá Eu descobri isso ontem Que eu lembrei Não dá pra vender os itens Puts Pelo menos não é esses aí Dá pra você vender Itens consumíveis Machadinha de sucata Mais 3 Não só dá O que que falta Ferro forjado Ah Eu preciso de ferro forjado A proteção Dá pra melhorar Pelo menos a minha proteção Deixa eu ver aqui A botinha Qual que eu tô usando Essa roupinha Não é essa aqui Que eu tô usando Deixa eu ver Deixa eu ver Qual que eu tô usando Pera aí Ah e essas roupas Que eu tenho aqui ó Fica tudo aqui Essas Essas O jogo O jogo ele também Você pode trocar sua build A hora que você quiser Entendeu Essa é a vantagem E não tem peso E não tem peso Nem espaço no inventário Então Ah então tudo bem né Você pode ir pegando um monte né Isso Tá Vamos ver proteção Mas dá pra melhorar Aqui é o Opa Salve morão Eu vi que rolou um bit Obrigado cara Deu uma melhorada No meu É que o Respondendo aquela pergunta Não sei quem fez O Dead Space Tá no EA Play De PC Tá Tá todos os três Um, dois e o três É porque tá no Qual que é o Proteção Deixa eu ver meu pezinho Inventário não Meu pezinho Deixa eu ver qual que é meu pezinho Esse aqui Ah meio que essa meinha aí Beleza Pera aí Melhorar minha roupa Pera aí Melhorar meu pezinho Fica atento também Porque Cada Sete de armadura aí Ele te dá um Um bônus né Do conjunto Calças de cultista Eu tô usando É Falei Esse Bônus Vem Esse Jogos de PC Ele 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 Dá um olhar Já upei tudo que dava Aqui Criação Não cria nada Comprar item Espingarda Não Espingarda Não presta Antes quando você sair Me segue aqui Eu vou te levar na veia Ali pra ver se você Vai ocupar o coração de dragão Aqui Eu dei uma melhorada nos meus itens aqui De proteção e tal Até porque vamos pegar a boss Isso Aqui Conversa com essa veia Vê se ela não Fiz nada Encontra o centenário do labirinto Queria ver mais Que você pode fazer Custa mil Custa mil Fragmento de dragão Custa mil É bom comprar isso aqui? Sim, isso Te dá mais um coração de dragão Beleza Ah, ganhei uma conquista Até onde? Beleza Isso Bom Você já tinha um fragmento Você só pagou ela Pra te Transformar esse fragmento Num coração de dragão Então agora não são três São quatro, né? Isso Não tem mais uma vidinha Bom Boa Vambora Só mais uma coisa aqui Essa mulher aqui Ela vende esses Cerros aí Que você precisa pra Pra o passo As armas Armaduras e tal E esse cara aqui Vende o Consumido Bem, por qualquer O que você encontrou? Blas Como é isso? Oh Deixa eu dar uma conquista Não, obrigado Ei Ganhei uma conquista Nem sei o que eu fiz aqui Não tem tanta sorte assim Entregue a moeda Pra ass Opa Revolver Magnum Oxi Vamos negociar O que ela tem aqui? Ferro? Não Pera aí Tem uma arminha nova Ooooo Neném Magno O Magno Tem 78 de dano Cara Tá bem mais dano Que o revolvinho Eu não tenho Ela é mais lenta também Provavelmente, né? É Ela é mais lenta E carrega só seis Mas Ah, vou brincar um pouco Com a Magno Esse cara vende Os Consumível Ela é coletável O que eu preciso De consumível Não é esse aqui Que eu tô precisando? É Sempre bom levar Com a esses É Como é o nome aqui? Tônico oleado Que tira a infecção Da peste lá Que te deixa tossindo Bandagem também Caixa de munição Ele vende um item aqui Que chama Orbe Orbe não, né? Orbe da anulação Esse item aqui Ele te deixa Redistribuir os pontos De característica Acessórios Anel do almirante Aumenta o dano Sofrido Entre um cento Todo O dano causado Aumenta em 15 Tá bom Já comprei uns itens Aqui, tá bom Tá bom Podemos ir Qual que é o meu Headset Você tá querendo saber, Marcelo? O meu é o Astra 40 É aquele Com fio Vamos lá pro Fedor Vai já Vamos lá pro boss Então E se esse boss A gente vai passar De primeiro Igual ontem Sei lá Deslocamento Voltar outro ponto De controle Ok Tá tocando musiquinha De fundo Tá mesmo Nossa Agora que eu vi Pô Uma hora de live Agora que falar Da musiquinha Tava tocando a musiquinha A musiquinha Tava rolando Eita Uma hora jogando Revenant Com a musiquinha Eita Porra Meu gato agora Inverteu Ele não tava comendo nada Agora tá comendo pra caralho Minha esposa Tive que cortar Ele tá comendo muito Ele tá meio doido Agora não come nada Agora depois De repente Não sou comer pra cacete É de lua É eu tenho bem menos tiros Bem menos tiros Com a Com a magna Mas beleza Eu vou estrear ela Vamos ver aqui como é que é Que doido Essa é a árvore do capeta Árvore do capeta Lá vamos nós Isso me lembra Senhor dos Anéis Tem um ponto fraco Nas costas Vou dar a volta Chama a atenção dele Ou na real Deixa eu chamar Porque o O DPS é maior Deve pegar ele pelas costas O DPS é maior A caixa de munição A hora que acaba a munição é só apertar de pé para a direita, é isso? É onde está selecionada a sua caixa e ele virou para o chão. É a história de uma munição. Ah, eu não estava ligado nisso. O boss simplesmente me odeia, porque ele só me ataca. Ah, não é só você não, ele está mandando esses peirinhos em cima de mim? Ah, não é só você não, ele está mandando esses peirinhos em cima de mim? Ah, agora que eu entendi, ele carrega. Ah, agora que eu entendi, ele carrega. Já era. Oh, conquistinha pro pai, aí rapaz. Derrote o ant. Ah, foi, você que... Cara, ambiente que tem... Ambiente que... Expressão desbloqueada. Ambiente que tem espaço é tranquilo, cara. É bem de boa. Bem legal. Esse jogo não é tão difícil quanto o Dark Souls, nem f***endo. É por causa da arma, né? A arma deixa fácil. A arma facilita bastante. Imagina tivesse que ir lá e golpear o cara? É, aí complica um pouco mais, né? Você tem que ter um... E, ó, você fala, quem quer acabar com o Dark Souls, põe uma bazuca, pronto. Pronto. Explore tudo, acabou. Entendeu? Eu não imagino o Dark Souls que pede a graça, mas mesmo assim, o jogo ainda é bem mais difícil. Ah, não, com certeza. É que esse aqui tem arma, né? Acho que agora é o próximo mapa já. Uhum. Tem aqui. Coloquei a Magnum. Se bem que a Magnum... Se bem que a Magnum pra boss não é uma boa, não. Vamos que vamos. Pouca... Pouca munição, né? Seu gato tá cagando uma bazuca. Hoje ele cagou em mijô, Adolfo. Hoje ele tá voltando ao normal. Fala nesse jogo como é que ele tá ali. Minha esposa tirou a comida dele que tá comendo demais. Segundinho. Deixa o quanto carrega aí. E já vem. O que é que ele ficou voltando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegou três vezes e não enfrentou esses bosques, é engraçado. Não. Ganhei uma conquista, nem sei o que eu fiz. O que é labirinto. A MX, a Nina está no hotel porque o marido... O marido dela está batendo nela. Vixe, cara. Olha as coisas que os caras vêm falar no chat, velho. O que é isso? Quem que é Nina? Não, tem um canal. Acho que deve ser a Nina Chambers. Eu acho que é ela, né? Ah, é simples, cara. É só ir lá e denunciar na polícia e acabou, cara. Não tem muito o que fazer, não. Exato. Vai lá e vai na delegacia da mulher e... Denuncia e acabou, cara. Isso aí... A mulher não pode ficar... Vamos voltar para algum lugar? Não, né? A mulher não pode ficar quieta, né? Tem que... Não, é que a gente vai para algum outro planeta. Algum outro planeta. É outra dimensão. Só tenho que lembrar para onde. Acho que é para cá. Assim que for confirmado, side interno. Assim que for confirmado, porque até agora... Esse lance do 4K fake no Series X é... Não sei se você foi pesquisar, né? Foi... O cara pegou o vídeo do YouTube e tirou a análise em cima do vídeo. Então... Foi baseado nisso, entendeu? Mas se tiver, eu vou fazer... E 4K fake? Eu não sabia disso aí, não. Saiu... O cara lá, um rapaz lá do Digital Foundry, pegou o vídeo do Watch Dogs Legend e... Vídeo do YouTube e fez os cálculos de pixel lá e segundo ele tá 1440p. Mas vídeo do YouTube não dá para usar de referência, né, cara? Ah, é... Que eu saiba, ele vai estar rodando o 4K dinâmico, né? Ele vai estar entre os 1440 e os 4K. Então, não foi confirmada ainda a resolução. O cara falou que é 4K... No Series X, tô falando. Isso, né? Series X mesmo. Não... Ainda não saiu. Tem que esperar sair, né? Então, se tiver, fácil. Qual o problema? Então, tem um vídeo de análise. Do... Não sei se é o seguinte. Mas o de análise é do One e do normal, não é do Series X. Entendeu? Não, tem um do Series X e do One X. Tá vendo? É o que eu falei. Não sei se é oficial. Não sei se é... É aqui. É o que eu falei. Não sei se é oficial. Não sei se é... É aqui. É aqui. É o análise de bits. No Series X, eu quero saber. No Series X, ele tá entre 2.5K, né? Que é o 4K, né? Que é o 4K. Ele fica alternando entre isso aí, né? Ele fica flutuando entre isso aí, né? Ele fica flutuando entre isso, dependendo de quantos elementos tem na tela e tal. Sim. É, o jogo, em comparação com o One X, ele tá com uma profundidade melhorada, tá com ray tracing. Porque o que eu vi, a análise que o cara fez foi vídeo do YouTube. Aí é foda, né, cara? Fazer análise de pixel em vídeo do YouTube é complicado, né, cara? É bem complexo, né? O cara tem que pegar e baixar direto, sem compressão. Por que eu falo que é complicado? Se você fizer análise de FPS em vídeo do YouTube, dá tudo errado. O software calcula tudo errado. Tem que ser vídeo... Eu tenho que fazer vídeo... Como é que fala? Sem compressão, entendeu? Tem que fazer análise sem compressão. Tem que criar captura sem compressão, né? Sem compressão. Senão não dá. Senão ele perde muito. O YouTube comprime, né? Mas ganhei uma conquista aqui, hein? Ele não é confiável esse tipo de análise mesmo. Bom começo. Chegamos no... Obtenha 10 características. 10 características, boa. Isso aqui. Reduz o custo do vigor ao correr esquivar. Tô investindo isso aqui. No caso, por exemplo, ó. Do Devil May Cry eu fiz vídeo. Porque saiu lá oficial. O do... Yakuza também saiu oficial. Então... Esse aí eu não tenho total certeza de ser oficial, não. É assim. Do Devil May Cry é assim. Do Yakuza também. Não. Fala do... Do Hot Dogs dele. Não. Do Hot Dogs é o cara analisou o vídeo. Aí não dá, né? Não dá pra ter certeza de mudar com esse cachorro aí. É, aqui tá mais foda mesmo, hein? Vou pegar a minha... É, aqui piora um pouco. Esses bichos são chatos. Eles são mais chatos, hein? Tô de olho dentro dessas casas aqui, porque geralmente tem muito baú aqui dentro dessas casas. Eu não fiz lá do... Do... Do Yakuza não fiz o vídeo. Do... Do outro lá, o... Fiz aí. Normal. Mas tem que esperar sair alguma coisa mais concreta, né? Então... Só com... Se basear em... Se eu pegar vídeo no YouTube e querer analisar a frame rate, sai tudo errado as... As... Aferição, cara. Eu já fiz teste. O meu... Eu pego um trechinho do... MP4. Mando calcular o frame rate. Se eu... Se eu capturo com MP4 com compressão, ele... Ele dá que é 60 FPS. Quando eu pego o arquivo bruto, aí ele mostra o... O... Frame rate correto, que é 30. Você tem que pegar bruto, cara. Não tem jeito. É... O... É... Na real também você não... A diferença você não vai sentir, tá ligado? O... 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 Esse jogo é o Remnant. o frame rate é mais fácil o frame rate é mais fácil de perceber diferença o frame rate agora resolução resolução só analisando com um lupa é pesado você deu uma pausa no jogo dá aquele na cara do personagem 50 metros de distância consegue ver nossa o caralho mano o que é o que vai realmente começar a fazer diferença aí sim eu nem foram implementadas não né vou começar provavelmente só os jogos mais para frente que vão ter tipo o vrs o mexe sim sample feedback lá é isso que realmente vai fazer diferença os consoles conseguirem rodar 4k 120 o mesmo sempre um problema é que tá preso essa geração ainda enquanto essa geração não é vai ser bom quando sai só para nova geração vai ficar melhor é isso a verdade aí o cara vai poder implementar o as técnicas violentas aí de a reconstrução temporal esse tipo de coisa aí a situação vai vai melhorar com certeza também essa gera é o que hoje é o que e não adianta você tem só poder né hoje a nível de prova que você tendo poder uma ia violenta tipo de lsf é o bem e aí 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 a análise de novo né rodando a 4k nativo e as placas 3080 e com o dls fica bem melhor né isso aí o dlsf é só fala que melhora a qualidade da imagem Você ganha tipo 20%, 30% a mais de FPS. Sim. É um negócio absurdo. Fica melhor que o 4K nativo. Ele reconstrói os pixels com inteligência artificial, né? Isso, exatamente. Isso, é isso aí. Vamos ver se essa tecnologia era AMD, né? Vamos ver se vai ser um bom quanto, mas... Eu não sei o que vai, não. É Shade mesmo, é a tecnologia violenta. Confundação, eu tenho isso também. Cachorro tudo fudido. Cachorro aí, coitado. Onde você está, você... Ah, esse... Eu tenho certeza que eu tenho. Aí tem um. Eu aguento o seu... Aperta x no cachorro aqui, rapidão. Nossa, o cachorro está todo fudido. Tem algum item ou não? Não. Não? Não. Vambora. Vambora, eu vou pegar só o meu próximo save aqui. Aqui já vou encerrar porque eu tenho que correr atrás do rango agora. E tenho que fazer o sorteio também. Vambora então. Ah não, aqui é pra... Quando a gente tiver as... As chaves aqui, você coloca cada um no lugar pra abrir esse portal aí. Onde é que é o próximo save então? Acaba. Não deve estar longe não, deve ser aqui na frente. Acho que ali na frente... É, ali na frente já está marcando que tem um, né? Vamos pra lá. Deve ser alguma dungeon talvez. Sim. O próximo save já está aqui na frente. A parte aqui começa a abrir uma é difícil mesmo. Começa a vir bastante inimigo, cara. Sim, aqui já começa a dar uma complicada. Ah, pega um lá. Beleza. Olha um cachorro ali, ó. Dois cachorros ali. Tem um ali e outro ali. Um maté ele. É. Tem outro ali, ó. Ah, tá bom. Salvar aqui e a gente... Vamos encerrar. Tá. É só fazer isso e ele já salva, né? Sim, só de... Impostar na pedra já salva o checkpoint. Tá. Beleza. Deixa pro menu principal, então. Beleza. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pela jogatina. Valeu, hein? Agradeço aí pela Force. Tamo junto. Depois dessa semana eu vou estar jogando mais, viu? Então... Valeu. Beleza. Alô. Alô. Bom... O que que foi do Subnautic aqui? Falou aqui? Tá. Beleza. Deixa eu... Encerrar aqui. Bom, fazer o sorteio aqui... Deixa eu fazer o sorteio dos... Deixa eu fazer o sorteio dos apoiadores. Aproveitar aqui, eu já tô aqui já. Já vou fazer o sorteio. Já divulgo. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar o... Vamos ver quem vai ganhar os jogos. É o GTA. Deixa eu ver aqui. Hashtream. É o Glenn. É o GTA. O GTA V. O New Dawn e o... Editar... 4, 3, né? Tudo bem. Vamos ver os 3 primeiros que vai ganhar. Três Pronto, draw winners Estou encerrando a live, estou só pegando aqui os vencedores Pronto Já tenho aqui os três Os três ganhadores do sorteio Eu vou mandar os jogos para eles aqui Vou pôr para vocês aí Ó Já estou com os vencedores aqui Só censurar aqui Ok Salvar Bom, os três ganhadores estão aqui Deixa eu pôr aqui a imagem Ok Sabe quando que eu percebo que o cara é fanático de Playstation? Uma característica comum Todos os fanáticos de Playstation O cara tipo assim Ele não conversa Ele não fala Oi, e aí, beleza Ele não troca ideia É uma boa O cara aparece do nada E já fala assim Você vai fazer um vídeo Olha comparativo Ele quer algum vídeo Que seja metendo pau no Xbox Você vai fazer um comparativo lá Que vai ferrar o Xbox E falar que é uma bosta Toda vez, cara É impressionante Ó Está aqui os campeões Galera que ganhou Primeiro lugar o Nelson Bruno Segundo o Wilson E terceiro o Fabrício Nili O Nelson ganhou Exatamente Ele chega pedindo Ele chega pedindo Ele não troca ideia E aí, beleza Como é que está Não tem conversa O cara já entra para querer Ele quer Ele quer que eu fale mal do Xbox Tem que meter o pau O cara tem essa Tem essa Essa psicose, sabe É engraçado, cara É engraçado demais Já vê Já vê que é fanático de Playstation Já vê que é fanatiquinho É impressionante, cara É engraçado Bom, o primeiro lugar Eu ganhei o GTA V Deixa eu pegar aqui Já vou mandar os Cadê aqui Cadê aqui Cadê Cadê Tô tentando achar Não tá o arquivo Os caras não querem conversar O cara já vem nessa Eu achei E outra E uma coisa engraçada também, né Os caras se importam Eu fazer vídeo Criticando Xbox, né, cara Se eu não fizer O cara acha que não dorme à noite, né Ai, meu Deus O Sala não falou mal lá Meu Deus Ele só meteu o pau no Playstation Não meteu no Xbox, cara Não vou dormir à noite Ai, meu Deus do céu Esperar confirmar Ver se realmente vai sair mesmo 1440p Ainda o cara analisou Vídeo do YouTube É foda, né, cara Mas é uma coisa, sabe Nossa O cara tem uma Eu não tô achando Não tô achando O sorteio, cara Será que tá no Tá falando uma coisa errada Sorteio subs Isso Vamos lá Deixa eu mandar os Mandar os e-mails Para os vencedores Aqui Ganhadores, né Vamos lá Novo e-mail Você ganhou O sorteio Dos subs Aí, do YouTube Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Quem foi o primeiro Que ganhou Ganhou aqui Nelson Bruno Melo O Nelson Bruno Melo ganhou Nossa, ganhou Mais engraçado Quando você faz vídeo Tacando o visual Os caras não aparecem É, os caras Eles têm E tem uma galera Ou até um pessoal Carente pra cacete Eles têm essa necessidade Eles têm essa necessidade De ver Um cara do Xbox Criticar, entendeu Eles gostam, cara Os caras se alimentam disso Entendeu Você vê que o cara Não tá nem aí Com o videogame Ele nem vai jogar Watch Dogs Não vai jogar nada Ele tá cagando Pra isso, cara Mas o cara Quer ficar vendo Entendeu Ele não vem nem Pode ver que o cara sumiu Cadê o rapaz aqui Sumiu Olha lá Saiadinha eterna Sumiu O cara sumiu Eles vêm Fala Vem que ele sai vazado Bom Eu já mandei o primeiro Ah, eu tô usando Esse que eu tô usando Aqui é o É aquele Pequenininho Não tô usando O grandão Por isso que tá pegando Pega tudo som Todo som que eu faço Aqui pega Entendeu É, eu tô digitando Na verdade Não é pra deixar assim Mas ele vai Esse microfone Vai ficar do lado Aqui do Onde fica o videogame Vai ficar no meu setup Entendeu Então Vou ver aqui O segundo jogo Era o O segundo jogo Era o Newdown Então Você ganhou o Newdown Vem O segundo jogo Os caras ficam um puto Né, cara É tudo idiotice Né Às vezes eu falo Às vezes eu fico pensando O mundo do videogame É cheio de gente idiota Né, cara Verdade, cara Que não vão estornar Tá louco Paul Wilson Andei pro Wilson Aqui também Andei pro Wilson E mandei agora Os caras não vai querer Se tornar, mano Agora o próximo É o Quem ganhou o Resident Evil 2 Foi o Fabrício Nilo Aqui Ai Vamos lá Resident Evil 2 Tipo, o cara O cara não Nem acompanha a live Só vem pra falar bosta Só, né É engraçado Nossa O cara O cara que é que manda evidências Meu Deus do céu O cara também é bem desatualizado Que serviço podre, hein Cara Tá Mandei pro Fabrício Aqui também Beleza Já mandei Já mandei Os jogos Tá Vou colocar aqui No Telegram É engraçado Oh, caralho! Ah, por no Twitter, no Facebook. Ah, por no Twitter, no Facebook. Que merda é isso, né, Wallace? Nesse aspecto, acho que eu me dei bem de ter pegado na Amazon, viu, cara? A Amazon foi super de boa, cara. A Amazon foi super de boa. Bom, tá publicado lá os vencedores Ah, deixa eu ver essa imagem aqui que já foi, né? Vocês já viram Ah, vamos escrever denses Ah, deixa eu ver o que tem aqui Tretas Tá Beleza Bom, galerinha, eu vou indo nessa Vou jantar Isso Nossa, eu ganhei tudo isso no Remnant? Caralho Eu vou indo nessa, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima Fui E parabéns aos vencedores Falou E a câmera ficou desfocada Tchau 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 Tchau